Nosso Deus, nosso Pai, se revela em Jesus, nosso Libertador. Escolheu, Padre, o Sábio, o Seu Servo, pra viver e anunciar Seu amor. Ora por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. O amor de Jesus e Maria, mensageiro e fiel selador. O mistério da Eucaristia, és modelo de adorador. Ora por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. Nos doentes e pobres sofridos, suplicamos saúde e paz. Tua bênção hoje sempre pedimos, pois a vida divina nos traz. Renda por nós, Padre Eusáquio, bela por nós com amor. Deus, Padre Eusáquio, bela por nós com amor, confiamos em Vossa bondade, junto a Deus, nosso Intercessor. Música Missionário zeloso entre os pobres, das ovelhas bondoso passou. És exemplo de vida e virtude, para quem quer servir ao Senhor. Roga por nós, Padre Eusáquio Vela por nós com amor Confiamos em vossa bondade Junto a Deus, nosso intercessor Roga por nós, Padre Eusáquio Vela por nós com amor Confiamos em vossa bondade Junto a Deus, nosso intercessor Junto a Deus, nosso intercessor